Salve rapaziada, medley exclusivo pro canal autêntico CA MC Barone na voz aos 4 MGR6 Explode Thiaguinho da SJ F7 Produções, tudo união Vamos desse jeito Ela briga por causa dessa minha rotina Só porque vivo na putaria Sou o cachorro que ela queria adotar Me xinga por causa de curtida no Insta Sai no tapa até com as amiga Essa mina rouba minha brisa Mas eu vou confessar pra ela Que ainda penso nela E as vezes dá saudade Quando não tem outra trouxa Eu chamo essa idiota Pra matar minha vontade Calma aí bebê Calma que você não perdeu Eu posso ser de todas Mas o meu piru é seu Calma que você não perdeu Eu posso ser de todas Mas o meu piru é seu É o DJ Pedro Calma que você não perdeu Eu posso ser de todas Mas o meu piru é seu Calma que você não perdeu Eu posso ser de todas Mas o meu piru é seu É o DJ Pedro Manda pesada Localiza mais ou menos assim Tu não acreditou Quando eu falei que eu ia partir Debochou Só porque ainda gosto de ti Mas agora Cada hora Tô voltando pro bar e curtir Não implora E não chora Vai ter que me localizar por aí Então localiza aí Duvido você me achar Então localiza aí Tô no jet Não tô no bar Então localiza aí Desculpa elas não te contou Tô com as tuas amigas Tu não quis Elas valorizou Tô com as tuas amigas Tu não quis Elas valorizou Tô com as tuas amigas Tu não quis E o DJ Pedro Que mandou Em breve Desse jeito Tamo junto até de cruciar Esporte cruzão Tem Tem